Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou trazer 10 ilusões de óticas impressionantes que vão bugar sua mente. Então se você quer ter um momento de diversão aí no seu dia, fica aqui comigo. Ilusão de ótica ou ilusão de óptica é uma interpretação errada que o cérebro faz em determinadas situações. É quando alguma imagem ou algum objeto é interpretado pela nossa visão de uma maneira, mas interpretado pelo nosso cérebro de outra. É tipo um bug mesmo que dá no nosso cérebro em relação à nossa percepção visual. E eu separei aqui algumas imagens que vão causar essa ilusão de ótica em você. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais conteúdo que vai estimular seu cérebro e conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Eu quero deixar avisado aqui que alguma das ilusões de óptica que eu vou passar aqui para vocês podem causar náuseas e até dor de cabeça. Agora se você for uma pessoa que sofre de epilepsia, eu já te sugiro a não assistir esse vídeo, fechou? Então o aviso está dado, se estiver tranquilo aí para você, coloque o vídeo em tela cheia e vamos lá. Essa imagem aqui é a nossa primeira ilusão de ótica. A gente percebe que são dois blocos cinza, sendo que o de cima é mais escuro e o de baixo é mais claro, correto? É verdade. É não! Esses blocos, na verdade, são da mesma cor. Que viagem é essa, velho? Eu sei que é difícil acreditar, mas eu vou provar para você que os blocos são da mesma cor. Faz o seguinte, coloca o dedo ali no meio entre os dois blocos, tampando aquela parte branca. Você vai ver que o seu cérebro te enganou. Ah, agora eu entendi! É, rapaz, ficou impressionado, né? Eu também tinha ficado quando eu fiz a primeira vez. O que acontece ali na imagem é que o conjunto entre a borda branca e o efeito 3D do desenho acaba confundindo nossa percepção de contraste. Então essa imagem explora nossa inibição lateral do cérebro. Agora vamos para a próxima ilusão de ótica. Olha para essa imagem e me responda uma coisa. Qual bola laranja você acha que é a maior? A da esquerda ou da direita? Eu vou deixar você analisando a imagem aí e já já eu volto. Bom, se você respondeu que a bola laranja da esquerda é maior, você errou. E se você respondeu que a bola laranja da direita é maior, você também errou. O quê? Não acredito. Na verdade, pessoal, as duas bolas laranjas da esquerda e da direita são do mesmo tamanho. Olha aqui nessa outra imagem e repare que a medida é igual. O que buga nossa percepção ali são aqueles outros objetos maiores em volta da bola laranja, que atrapalham nossa percepção de tamanho relativo. A terceira ilusão de ótica é bem interessante e vai te fazer ter distorções visuais por alguns segundos. A sensação é como se você tivesse tomado umas e ficado bêbado. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Eu vou deixar essa imagem aí na tela e eu preciso que você fique olhando fixamente para o centro dela. E eu vou deixar você olhando aí para essa imagem por 30 segundos. Assim que acabar o tempo, eu te passo a próxima instrução. Para que você tenha uma experiência melhor, eu te sugiro que você coloque o vídeo em tela cheia. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Agora, olha para os lados, para uma parede, para uma janela, para uma porta e veja o que acontece. Você está vendo aí tudo retorcendo, não é? Isso acontece porque aquele vídeo em espiral, todos aqueles efeitos, acabou condicionando o seu cérebro a ter essa percepção do mundo. Mas pode ficar tranquilo porque depois de alguns segundos essa ilusão vai passar. Se você quiser pausar o vídeo para descansar a mente antes da gente passar para a próxima ilusão de ótica, pode ficar à vontade. Pausa aí e depois você volta. A próxima ilusão de ótica vai utilizar a técnica de pós-imagem negativa. Eu vou deixar essa imagem aí que estão com as cores invertidas por 20 segundos. E você vai focar no ponto vermelho até acabar o tempo. Beleza? Depois que acabar, eu vou colocar uma tela em branco e algo impressionante vai acontecer. Então, foca aí no ponto vermelho. Beleza? Agora eu vou colocar a tela em branco. Continua olhando fixamente aí para o vídeo. E aí, pessoal? O que vocês estão vendo? Uma mulher, né? Agora com as cores corretas, não é? Muitas pessoas dizem que essa mulher aí é a Gisele Bündchen, mas não sei, né? Essa ilusão eu curti demais. Eu achei muito interessante. Mas bora para a próxima. Essa ilusão aqui é impressionante. É uma imagem totalmente estática, né? Não tem nada se mexendo. Mas quanto mais a gente passa os olhos nela, as coisas vão entrando em movimento. E assim, me lembra muito quando a gente derrama tinta na água, sabe? É uma ilusão de ótica meio que relaxante, vamos dizer assim. Outra imagem que engana a nossa percepção sobre cores é essa que vai aparecer aí na sua tela. Você pode ver que aí existem vários pontinhos distribuídos. A impressão é que tem alguns pontinhos claros e outros escuros, não é? Mas na verdade, todos os pontinhos são claros. A nossa mente que faz a gente ver esses pontinhos escuros que nem existem, dando esse efeito aí cabuloso. Agora você liga nessa outra imagem. É tipo um trilho com duas faixas amarelas, uma maior e outra menor, certo? Nada certo, cara. Seu cérebro tá te enganando de novo. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aquelas faixas ali possuem o mesmo tamanho. Se você pegar uma régua aí e medir as faixas, você vai ver que eu tô falando a verdade. Continuando aqui as enganações de ótica, eu vou trazer outra imagem negativa aí pra vocês. Olha pra essa bandeira do Brasil. Ela tá totalmente diferenciada, não é? As cores estão totalmente erradas. E eu vou te ensinar uma forma de corrigir essas cores da bandeira sem utilizar Photoshop ou nenhum aplicativo de edição. Você vai utilizar somente a sua mente. O primeiro passo é olhar pro centro dessa bandeira. E agora, Giovanni? Agora, meus queridos, vocês vão continuar olhando essa bandeira Xernos por mais 20 segundos. Assim que terminar, eu vou colocar uma tela em branco e você vai ver sua bandeira do Brasil totalmente consertada. Então, fixa o seu olhar aí no centro da imagem. Beleza, pessoal. Agora eu vou colocar a tela em branco. Olha o que vai acontecer. Agora sim, né? As cores estão totalmente certas. Bora pra próxima ilusão de ótica. Essa imagem aqui também dá um efeito legal. Parece que tá vibrando, se mexendo, não é? É muito interessante pensar que é somente uma imagem parada, que não tem nada de mais ali. Mas enfim, eu vou parar de viajar aqui e mostrar ali pra vocês a última ilusão de ótica aqui da lista. Se liga nessa outra imagem aqui. Ela também tá totalmente parada, mas o nosso cérebro que faz as coisas se movimentarem. Quanto mais a gente mexe os olhos ali na imagem, aquelas figuras ali que parecem, sei lá, uns limão, ficam se movimentando. Parece que a gente tá meio bêbado. Só cachaça. Só cachaça. Mas é isso, pessoal. Eu trouxe aqui as 10 ilusões de óticas que vulgaram aí a mente de vocês. Eu queria saber qual que você gostou mais. Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto dois vídeos novos aqui. Então na semana que vem vai ter conteúdo novo, fechou? Então um abraço aí pra vocês e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho